Música Escof, escof, só te acertar também Esso é tudo o duveletão Eu vou me dizer que não sou alguém ou não Eu estava me dizendo que eu estava me dizendo Eu vou me dizer que não sou alguém o 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